Música Deus sai dos teus olhos E eu rolo pelo céu Feito um amor que queima Magia negra Sedução Com o meu Deus Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a lei Aqui nesse lugar Não há raia, corre Há uma mulher e um homem Trofando os sonhos Fora da lei Como o meu Deus Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a lei Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo voa Um animal que ronda O vento no ar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder 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 Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Me levam a lei Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder O mundo que eu diz Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz